Vai ser um jogo difícil, sabemos disso. Temos treinado a semana toda com os nossos princípios. Vamos fazer isso no jogo, vamos refletir do que fizemos mal no jogo de Oliveira do Hospital e vamos meter em prática o nosso jogo contra a Oriental Dragon. A Liga 3 é uma liga muito competitiva, todas as jornadas são difíceis. Tudo pode acontecer em qualquer jogo, mas como eu disse, focamos na semana de treinos, sabemos as ideias que nós temos para o jogo, que vamos meter dentro do campo e pronto, é fazer o que nós sabemos, o que o míster está nos a transmitir e está focado o tempo todo durante o jogo e sair de lá com os 3 pontos. Tivemos focados 90 minutos, faltou-nos o golo no final, faltou-nos alguma eficácia, mas pronto, isso é treino, temos de trabalhar isso e vamos conseguir melhores resultados. Estamos uma equipa bastante jovem, apanhamos equipas muito experientes, alguns jogadores que já jogaram na 1ª Liga, 2ª Liga, mas só nos faz bem, faz-nos crescer como jogador, que é o nosso principal objetivo da equipa B, é crescer. E é uma competição onde temos essa possibilidade de crescer como homens e ser mais maduros dentro do campo, que é o que nos falta, a nós jovens, não é? E acho que só não vais fazer bem. E aí O que é isso?